Salve galera, mais um vídeo de My Hero Academy, The Strongest Hero aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai tá fazendo poucos summons aqui pra tá tentando pegar o Stain, tá? Então eu não tenho muito recurso, eu tenho alguns tickets de evento aí, tenho um pouco de Hero Coin, mas não dá muitos tickets aqui, não dá muita segurança pra gente conseguir o Stain, mas é aquilo, né? E tudo depende do quê? De sorte, de sorte. Então se a sorte brilhar, a gente vai conseguir o Stain aqui. Eu quero muito ele, cara, o personagem pra me ajudar no Hero Hating. É um sexto personagem aí pra eu focar pro PVP, que eu só tenho cinco personagens que eu considero bons, né? Então ele vai me ajudar demais se eu conseguir. Então naquele padrão, galera, caso vocês curtam este vídeo aqui, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever aqui no canal pra tá me ajudando. Na descrição do vídeo eu sempre deixo o link do grupo do The Strongest Hero, quem quiser participar será sempre muito bem-vindo. E quem puder e quiser apoiar o canal aí, vocês têm a opção de estar se tornando membros do canal e terem alguns benefícios, beleza? Então bora lá, pessoal. 4.500 Hero Coins, 5 tickets e um sonho, hein? E um sonho. Não estamos nada bem aqui, mas bora. Eu vou completar, né? Eu vou fazer um primeiro Summon de 10zão aqui, né? Então eu vou completar aqui o negócio aqui com mais 5. Já vai 1.250 das nossas Hero Coins e embora. E o quê? Nós vai tentar uma Summonada de 10zão aqui no rolê, né, velho? Bora, bora, bora que vai dar bom. Então, Stenzinho, brabo, Summonada, todo mundo Summonando essa hora aqui, mas Summonada é um sonho. A gente faz o quê? Faz aquele S padrão, né, pô? Respira. Eu tô sentindo que não vai vir, velho. Tô sentindo que não vai vir nessa, velho. Respira. Faz aquele S. Não veio, velho. Caraca, 10... 10 Summonada aqui, nada, povo. Pegamos o quê? Um fragmentozinho de Bakugou. Nossa, o Kirishima. Nossa, muita coisa do Kirishima. Nossa, velho. É a tristeza pura, velho. Tristeza pura. Ok. Agora o quê? Temos o quê? Comprar mais 10 aqui. E depois eu nem tenho mais pra 10, velho. Se não vier, eu tenho que fazer single, mano. Deixa eu comprar aqui, vai, velho. Vou fazer um single antes, velho. Um single e um sonho, vai, velho. Um singlezinho e um sonho, porra. Nossa. Kirishima. Mano, já era. Não vai rolar, povo. Não vai rolar. Estamos com a zica do Kirishima, velho. Beleza. Então a gente tem mais 12... 12 Summons aqui. Ai, ai. Só mais 12 Summonada, velho. Na real, que se não vier nesse Summonsão de 10 aqui, esquece, velho. Esquece. Mano, eu acho que eu vou fazer dois single aqui. Depois compro mais dois pra fazer um de 10, é. Vai ser isso que eu vou fazer. Vamos, dois single. Precisada. S-Stand. Nada. Pior que nem personagem tá vindo pra gente, né, velho. Precisão. Brilhos tem 1% de chance, eu acredito. Não. Ok. É isso, né. O jogo quer... Estátua dos minhas hero coins e não quer me dar o personagem, velho. Mas é agora. Acredito. Eu acredito. Bora. Bora, filho. Bora, bora, bora. Não me ferra assim, viu. Não me ferra. Ó, o cara aí com, mano, Nick de... Ah, conseguiu a Momo. Não conseguiu o... O Stain, não, velho. Mas a gente já conseguiu o Stain. É cisada. Aqui. Não. Não brilhou. Não brilhou, velho. Nossa. E a gente não pegou nenhum personagenzinho lá, né, povo. Nossa. E a trollada veio forte, pô. A trollada veio forte pra gente. Gastamos tudo. Não pegamos o personagem. Bom. Se serve de consolo. 42 barra 100 o pitch. 28 barra 30 aqui o... 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 O pitch aqui pra garantir pelo menos um A ao superior, né. Se eu tivesse um pouquinho mais de hero coin, velho. Eu dava pra... Pra ir atrás desse A ao superior. Que aí poderia até... Pode até ser Stain, né. Eu vou tentar. Vou farmar. E... E vou tentar pegar ele. Mas a flopada veio forte aqui, pô. Mas aí comentem. Comentem aí, povo. Comenta vocês aí. É... Se vocês sumonaram. Quantos sumonaram. Conseguiram pegar. Não conseguiram. Bom. Eu já sabia que muito provavelmente eu não ia conseguir. Porque, cara. Eu foquei muito dos meus recursos aqui pra deixar o... O Aizal SS, tá ligado? Não me arrependo, não. É... Mano, os personagens SS ficam brabo, né. Então, tô com a Uraraka aqui. SS, o Endeavor, o Aizal, o Xhoto. O All Mightzão é S. Então, esses cinco é o que eu foquei mais, tá ligado? Eu queria um sexto personagem pra focar. E eu tava aqui em busca do Stan, né. Mas não rolou. Mas é vida que segue. Bora. Pelo menos o... Aumenta o pitch, né. É o que... O que conforta nós. Mas é isso, povo. Espero que vocês tenham mais sorte que eu. Até o próximo vídeo de My Hero aí. É nóis. Tchau, tchau. Tchau.